São 30 capas de partituras escolhidas entre uma coleção de 3 mil peças dos acervos do Instituto do Piano Brasileiro e do Núcleo de Estudos Musicais da Bahia. Outras capas vieram do acervo digital Chiquinha Gonzaga. A exposição de Ponta Grossa foi organizada pelo professor e pesquisador Douglas Passoni de Oliveira, do Conservatório Maestro Paulino Alves. Essa exposição vem para tornar público um material de pesquisa do Instituto Piano Brasileiro, do qual eu faço parte desde 2015. E essa pesquisa reúne capas de partituras brasileiras. São autores que trabalham com ilustrações, como o Humberto de Lalata, um dos principais autores das capas que foram selecionadas. E dentre as capas, diversos gêneros musicais, desde valsas, machiches, canções brasileiras, das mais diversas formações. São representações de época, um recorte da época de acordo com a visão de cada artista. Nós temos ilustrações desde figuras simples, chapadas, até ilustrações que trabalham técnicas diversas e sobreposições de técnicas, como a litografura aliada à fotografia colada sobre o papel, que era uma técnica inovadora na época, que não tinha ainda todo esse acesso à tecnologia. Música 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 Música